1 pegou na escada tá vendo a outra escada lá mais um aqui e na outra mais um aqui em cima não tem mais um to me curando ta começando o cara tem mais um ai boa isso peguei to vendo agora era boa é peguei boa eu na moto e um na pedra na minha frente e eu toquei a ninja aqui to vendo ele esta atrás da pedra tem mais um? eu subi ele espera que este no acerto daima tava aqui na pedra vai ver está na ponta ao pé? aqui um comigo pararam na esquerda aqui não está na pedra do meu ping aqui o que mano? vamos lá bomba tem que ir aqui na frente tem que ir aqui na frente mhm que onda? já hizo que onda? que onda? de direita não sei caminhando forro Eu vou morir mano, eu vou morir NOOOOO NOOOOO Ah mano AH Ahhhh meu Deus Ahhhhhhhhh NOOOOO